Aleluia, Jesus. Amar sem comida meu corpo de fora e ninguém me deseja. É grande o meu sofrimento, pois o meu alimento é que dos povos se beijam. Amar, estou colhendo aquilo que plantei, pois quem me amava muito eu abandonei, tornei-me indiferente. E o dinheiro que eu tinha, a herança que era minha, passei absolutamente. Mas levantar-me-ei do meu pecado. Depois mandou matar o novinho cevado e disse, comamos e alegremos-nos. Porque este filho estava morto, mas reviveu. Estava perdido, mas foi achado. E todos começaram a alegrar-se. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Mas levantar-me-ei do meu pecado. Meu Deus me dará forças pra subir. Irei e falarei abertamente. E direi sinceramente, oh Pai. Pequei contra os céus, perante ti. Não sou digno de ser chamado filho teu. Me recebes ao menos como empregado teu. Me receba, oh Pai. Me receba, oh Pai. Me receba, oh Pai. Amém. Me recebo, oh Pai.